organização, e organização não é organização da sua casa, não, não é organização da cozinha, passando o avião aqui, é organização das suas ideias, é organização de tudo aquilo, conforme a gente vai consumindo o conteúdo, vai tendo uma série de ideias, no momento, só que se você não capturar essas ideias e guardar elas em algum lugar, você vai esquecer delas depois, ideias poupam tempo, é que nem a pesquisa de referência, se você já tem a ideia e sabe o que fazer, é só executar, às vezes a gente passa muito tempo buscando ideias, então, conforme você for tendo ideias, se você organizar, nem que seja numa folha de papel, você deixar a folha das ideias que você vai anotando, quando você precisar criar algo, está lá, é só você bater o olho e falar essa ideia é boa, eu vou produzir, você já teve aquilo, já anotou, já capturou, então, criar como se fosse um editorial de conteúdo, uma organização dos conteúdos que você vai compartilhar, por exemplo, vamos seguir na hamburgueria ainda, para a gente começar do começo ao fim com esse tipo de culinária, esse tipo de nicho, você foi lá, produziu suas fotos da hamburgueria, ou quer produzir conteúdos para a sua hamburgueria, mas você tem aquele problema, assim, que você fala, cara, que tipo de conteúdo eu posto sem ser a foto do meu hambúrguer, como que eu falo com o meu cliente, seduzo ele, sem ser repetindo inúmeras vezes a mesma foto de hambúrguer que eu tenho, ou outra foto, só que exatamente da mesma forma, então, pensa o seu conteúdo dessa forma aqui, isso serve para qualquer nicho, eu estou dando um exemplo com a hamburgueria, mas, pega essas ideias que eu estou falando aqui agora, e passa para aquilo que você faz, se você faz bolo espatulado, pega a ideia do cheeseburger que eu vou dar aqui, e passa para o universo do bolo espatulado, então, por exemplo, eu posso tirar a foto do meu hambúrguer na mão, segurando ele, e falando do momento do consumo, eu posso querer valorizar acompanhamentos diferentes que eu tenho na minha hamburgueria, por exemplo, onion rings, batata frita, batata com cheddar e bacon, ou outros tipos de acompanhamento, que eu não sei qual é, então, você vai fazer fotos colocando os acompanhamentos, você pode fazer uma foto valorizando as texturas da comida que você faz, então, você vai ter uma linha de conteúdo que é valorizando a textura do hambúrguer, o ponto certo do hambúrguer, a casquinha crocante da batatinha frita, aquele detalhe de parmesão com trufas, que só a sua batatinha tem, o cheddar cremoso, que só você faz, a maionese temperada, que é uma assinatura da tua hamburgueria, e tudo isso você vai anotando, por que você vai anotando todas essas ideias? Você vai anotando porque todo mês, toda semana, todo santo dia, entra seguidor novo no teu negócio, começa a acompanhar o teu conteúdo, então, o conteúdo que você postou há um mês atrás, a pessoa que entrar hoje no seu Instagram, ela não vai ver, ela não vai ter conhecimento daquilo, então, você precisa postar sempre aquilo, então, se você conseguir manter uma rotina na sua semana, por exemplo, só para organizar, ingessa mesmo, quanto mais você fechar o teu conteúdo, mais se limitar, mais fácil fica de você criar, então, você pode deixar até meio que fixo, olha, segunda-feira, que é um dia que as pessoas não costumam consumir muito hambúrguer, porque o final de semana já é geralmente um pé na jaca, cara, na segunda-feira, eu vou falar da organização do meu negócio, eu vou falar que na segunda-feira, é o dia que eu limpo a cozinha, é o dia que todo mundo faz mutirão para deixar tudo nos trinks, é o dia de pré-preparo de ingredientes, é o dia de ir no mercado, comprar a matéria-prima mais gostosa para fazer para você, é o dia de preparação, na terça-feira, terça-feira já é o dia que começa a aquecer a lojinha, é o dia que você começa a colocar a mão na massa, é o dia que os pedidos começam a rolar, então, você mostra aquela dinâmica de trabalho, você mostra, às vezes, aquela bancada com uma produção mais aquecida, você mostra os hambúrgueres sendo preparados, você já começa a seduzir as pessoas com aquele hamburgão suculento, gostoso, a batatinha crocante, já pega fotos que você já tinha pronta, e já vai postando esse tipo de conteúdo, na quarta-feira, você pode ser o dia do acompanhamento, cara, quarta-feira é bom, imagina você já dar uma quebrada, pede uma série de acompanhamentos, é como se fosse um happy hour, você já pede o onion rings, você pede a batata frita, você pede outras coisas que vão acompanhar o seu hambúrguer, na quinta-feira, você já começa a falar outros tipos de coisa, você começa a aquecer as pessoas já para um final de semana, ó galera, vai rolar os combos, começa a falar de combo, começa a falar de promoção, começa a mostrar que está rolando muito pedido, começa a mostrar que os clientes estão gostando, posta feedback de clientes, na sexta-feira, continua com esse ritual, aí é só com a imagem bonita, só com a imagem apetitosa, isso vai fazer as pessoas quererem pedir cada vez mais, e você tem que ser repetitivo, você tem que ser, mas repetitivo com esse tipo de coisa, dando sugestões, dando ideias de consumo, instigando as pessoas a quererem comprar o seu produto, não porque você está oferecendo, mas porque elas estão com vontade, porque aquilo realmente bate o olho, você quer aquilo, então é dessa forma que você vai fazer esse jogo de sedução, dando ideias, o Mac lançou uma série de propagandas, que ele vai postando fotos, até na rua você vai vendo, de pessoas comuns, que gostam, tem algum hábito bizarro no Mac, de consumir alguma coisa, por isso se chama Maczice, tipo de esquisitice, de mais ou menos para essa questão, a pessoa que recheia o hambúrguer de batata frita, a pessoa que chucha a batatinha na casquinha de baunilha, a pessoa que gosta do nuggets, às vezes com alguma coisa meio estranha, a pessoa que pede dois hambúrgueres para montar em um só, é cheia de Maczices, mas isso dá ideia, a pessoa que vê, ela fala, nossa, eu nunca chuchei a batatinha no sorvete, será que isso fica bom? Aí ela vai no Mac, ela pede uma casquinha só para chuchar a batatinha, puta, nunca recheiei um cheeseburger de batata, porque eu quero fazer isso, então é os clientes dando ideia para o cliente, então se você tiver esses hábitos, às vezes esquisitos, mas que você sabe que é gostoso e funciona, mostra isso também. Pessoal, falei do hambúrguer, mas serve para tudo, tá? Se você tem o hábito diferente de consumir um bolo, se você tem o hábito diferente de comer um cachorro quente, se você tem alguma técnica especial para as marmitas que você esquenta na tua casa, como que você armazena tal ingrediente, tudo isso é bom e precisa fazer parte da organização do seu conteúdo, porque aí fica rápido, é o dia que eu vou postar dicas, é o dia que eu vou falar de consumo, é o dia que eu vou falar de promoção, é o dia que eu vou falar de textura e como é gostoso, é o dia que eu vou mostrar o meu diferencial, é o dia que eu vou mostrar o meu ingrediente, é o dia que eu vou mostrar os bastidores, é o dia que eu vou mostrar a minha equipe, é o dia que eu vou mostrar a minha cozinha. Cara, coloca esse calendário e cada dia você já tem o que falar, fica fácil.